Música Vice-Ministro Interior Antônio Armindo Ratetem, governo forte decisão onde indefere cidadão filipina Nha Carta, Conabá Russo, Asílio, Política Timor-Leste Nhan, tamala cumpri regra Asílio e Imigração Nhan. Asílio e Imigração Nhan, nhan a Carta, Conabá Russo, Asílio Política, tamala cumpri regra 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 Asílio Política e aí taponi 15 dias, turi lei para fazer recurso para o tribunal, para o tribunal. O tribunal depois decidiu que o requisito significa que o indivíduo é o indivíduo. Então, o que é o tribunal? Portanto, o processo normal, quando há 15 dias, nós temos que comunicar com a imigração, para o Ministério do Interior, comunicar com a imigração, comunicar com a imigração, como é que nós preferem para estar voluntariamente. Nós temos que ler regras com a imigração. Nós temos que sair dentro de 15 dias, nós temos que ter informação, porque nós temos que ter uma imigração para o tribunal. Nós temos que ter uma imigração, depois disso, nós temos que ter uma imigração, mas nós temos que acompanharmos. Eu sou Antonio Armindo, cidadão filipina, hiracnei, tamo a Mait Timor-Leste, lei autorização rumo a Rússia parte e imigração no governo timor-leste, também é reindecisão Rússia Tribunal. Nós temos que ter uma imigração, que a gente não merece, mas a imigração é o que a gente tem que ter lei. Então, se comunica com a gente, que se voluntariamente a gente tem que se sentir confortável, a imigração se comunica com a Embasada, ou a Luz Manek, mas não é o que a gente tem que ter a vida. Selina López, Agustino da Costa, Jumén.